Ai, o lobisomem atacou meus pais, não, vem pra cá família Ai, e agora o que a gente vai fazer? A gente precisa se proteger Ai, o lobisomem destruiu toda a casa dos meus pais, agora a gente não tem onde ficar Eu já sei, eu vou perguntar pro Carninhos, ele vai ajudar a proteger a minha família aqui no Minecraft Carninhos, Carninhos, me ajuda, me ajuda por favor O que aconteceu, Delatinho, o que aconteceu? Ai, o lobisomem atacou a casa dos meus pais, agora eles não tem onde ficar, ajuda a gente Como assim, Delatinho, o lobisomem estragou a casa dos seus pais? É, eles foram atacados, agora os meus pais não tem onde ficar Eu tô com medo, porque o lobisomem pode atacar eles de novo Delatinho, por que você não leva eles na sua casa? Ai, Carninhos, a minha casa, mas ela não é segura Ah, a minha também não Mas, peraí, e se você levar na sua casa e fazer hacks de segurança máxima? Pra proteger do lobisomem? Ih, eu posso te ajudar, Delatinho Ai, parece uma boa ideia Família, vamos lá pra minha casa, eu tenho uma mansão no condomínio no meio do Carninhos Venha pra cá, rápido Ai, estou te seguindo, Delatinho, vamos lá, vamos lá que eu vou te ajudar Ai, Carninhos, ainda bem que eu construí essa nova casa pra mim Porque a minha, ela tá toda destruída, que caiu um meteoro em cima da casa É, eu vi, Delatinho, tá tudo abandonado Então é essa casa aqui A gente vai ter que fazer hacks de segurança máxima Porque o lobisomem tá atrás da minha família E eu preciso proteger meu pai, minha mãe e meu irmãozinho Ai, Delatinho, coloca isso aqui dentro Rápido, rápido Ai, Carninhos, só tem um problema A minha casa a gente esqueceu de fazer banheiro Ah, Delatinho, o banheiro a gente pode construir um depois Então tá bom, Carninhos, vamos ajudar a construir aqui Racks de segurança máxima A gente precisa proteger a minha casa, porque meus pais estão em perigo Delatinho, nossa primeira segurança máxima Podemos construir um bunker Olha só que legal Nossa, que legal E a gente pode colocar os meus pais lá dentro Que daí vai ficar muito mais seguro É, ó, dá pra gente colocar esse bunker Eu acho que na garagem aqui, ó Ai, eu acho que é melhor eu tirar o meu carro daqui, Carninhos Espera lá Ai, Carninhos, o meu carro O que aconteceu? O que aconteceu? Carninhos, o meu carro foi parar em cima da casa Como isso é possível? Delatinho, nós não temos tempo pra perder, né? Nós temos que salvar seus pais Carme, eu vou deixar meu carro estacionado aqui pro lado de fora Então vamos lá, Carninhos Vamos cavar um buraco e fazer uma sala 100% segura Assim eu vou deixar meus pais e o meu irmãozinho 100% seguro Olha que legal, Delatinho A portinha já tá funcionando Nossa, isso aqui ficou muito legal Carninhos, olha só Terminamos de fazer aqui esse quarto Que vai ser o nosso bunker Então a gente vai ter que deixar isso aqui 100% seguro Pro meus pais ficarem aqui por um tempo Até o lobisomem aparecer E a gente conseguir derrotar eles Tá bom, Delatinho, olha só Já coloquei aqui algumas camas E também precisamos colocar coisa de comida Ó, coloquei aqui suprimento médico Caso alguém se machucar Então vou colocar aqui, ó Duas geladeiras e também dois fogão A gente pode colocar uma mesa aqui também, né, Delatinho? Boa ideia, Carninhos Eu vou colocar um brinquedo aqui, ó Pro meu irmãozinho Porque ele é pequenininho E ele precisa brincar com alguma coisa Então eu coloquei um carrinho de controle remoto Boa, ficou muito legal aqui E também tá faltando aqui uma TV Aí, ó Coloquei a TV aqui em cima Nossa, Carninhos Esse bunker ficou muito bom Agora a gente vai precisar chamar os meus pais Pra eles ficarem aqui por enquanto Porque o lobisomem daqui a pouco vai aparecer Vamos subir lá em cima, Delatinho O lobisomem tá atrás da minha família Família, vem pra cá A gente acabou de construir um bunker 100% seguro A gente ainda precisa fazer, Carninhos Rack de segurança máxima pro lado de fora também Você fala construir uma cerca elétrica Um muro de proteção máxima? É, Carninhos Porque olha só O lobisomem pode vir aqui Quebrar o vidro e entrar pra dentro de casa Ah, é verdade, Delatinho Coloca seus pais lá dentro logo do bunker Prontinho O meu pai, minha mãe e meu irmãozinho Já está seguro dentro do bunker Agora, Carninhos Precisamos proteger a minha casa Então tá bom, Delatinho Estão seguros E agora vamos fazer a proteção máxima Carninhos, olha só Eu preparei aqui alguns racks de segurança máxima Primeiro a gente vai começar com essa porta aqui Eu quero fazer, deixa eu ver Vou cavar um buraco no chão, Carninhos E a porta vai ficar bem aqui, ó Olha o tamanho dessa porta Nossa, Delatinho Olha isso Ela é gigantesca Assim o lobisomem não vai conseguir pular nunca Tá bom, Carninhos Temos a porta Porém, isso aqui não tem nada seguro Porque olha só Eu posso dar a volta e entrar dentro da minha casa A gente precisa fazer um muro Delatinho Vamos escolher um muro aqui Talvez de cerca elétrica Ah, a gente pode também usar blocos indestrutíveis Ainda mais vermelho Porque daí combina com a minha casa E com a minha cor favorita Ah, é verdade Olha aí, Carninhos Esse aqui é um bloco de concreto reenforçado Então se você tentar quebrar ele Você não vai conseguir Porque ele é inquebrável Só no criativo que a gente consegue quebrar ele Nossa, Delatinho E o que você acha que vai fazer alguns pilares assim E depois completando com cerca elétrica? Parece ser uma boa ideia, Carninhos Mas essa cerca elétrica, ela funciona de verdade? Funciona? Você vai tomar choque, Delatinho Ai, caramba Ela funciona de verdade A gente vai elotrocutar o lobisomem É, isso vai dar muito certo Vamos lá, vamos colocar cerca elétrica Então a gente coloca uma cerca aqui E com essa varinha mágica a gente consegue subir as duas de uma vez só Então fica muito rápido pra construir Carninhos, você vai pensando aqui O lobisomem, ele só aparece de noite E agora é meio-dia, Carninhos Ou seja, a hora que escureceu O lobisomem vai vir aqui A gente precisa terminar rápido Nossa, Delatinho Será que seus pais estão bem? Ai, deixa eu dar uma olhada Eles estão no bunker Vai lá, vai lá que eu vou terminar aqui a cerca Vai, mãe, vocês estão bem? Ah, eles estão bem, Carninhos Eles estão aqui no bunker Eu vou fechar a porta aqui Eu também vou fechar a porta da garagem E eu também vou fechar a porta aqui de casa Nossa, tá ficando muito seguro Caraca, Carninhos A cerca combinou muito com a casa Esse aqui não ficou nem feio Ficou bonito e ficou seguro Nossa, Delatinho Mas ainda assim, ó Eu consigo andar por cima do muro Não por muito tempo, Carninhos Porque agora eu vou colocar aqui esses arames farpados Ah, eu tô preso, Delatinho Sai daí, Carninhos Não é pra vocês Isso aqui é pro lobisomem Tá, vamos colocar bastante arame farpado Mas se caso o lobisomem pular Ele ficar preso nesse arame Ah, eu só tô meio triste, Carninhos Porque eu vou perder a visão da sacada Olha isso Agora a minha visão é um monte de cerca elétrica E arame farpado Ah, mas depois que a gente derrotar o lobisomem Nós podemos destruir a cerca elétrica É, você tem razão Caraca, Carninhos Ficou impossível de pular Porque se o lobisomem pular aqui na cerca Ele vai levar choque Se ele tentar quebrar esse bloco Não vai conseguir Porque é indestrutivo E se ele tentar pular Ele vai ficar preso E vai levar mais choque Exatamente, Delatinho E tem aqui nossa porta ultra segura também É, mas eu tô achando Que tá faltando mais coisa, Carninhos Tá, não sei Eu sinto que não tá tão seguro assim É, vamos colocar mais coisa Então que segura essa máxima A gente pode colocar essas sentinelas Nossa, deixa eu ver Coloca em algum lugar Olha só Assim, quando o lobisomem chegar perto Esse sentinela vai começar a dar tiro no lobisomem Eu vou colocar pelo menos mais um aqui, ó E aqui a gente consegue configurar o nosso sentinela E tá configurado pra mim atirar aqui em mobis e em players Eu posso deixar pra atirar em players Ai, tô atirando em mim, Delatinho Tá, calma Eu vou configurar pra atirar só em mobis Ai, tô acertando eu Pera, pera, Carninhos Eu também preciso configurar isso aqui Pronto, eu acabei de configurar pros sentinelas Atirar só em mobis no Minecraft Então se o lobisomem chegar aqui perto O lobisomem vai morrer Delatinho, eu também peguei aqui alguns espinhos Olha só que legal Ah, vai colocando aí, Carninhos Vai colocando os espinhos Aí eu vou aproveitar Que o Carninhos tá ali colocando os espinhos Deixa eu testar de novo isso aqui Tô aqui me dando tiro Delatinho Ai, eu senti nela Para de desativa isso aí Eu só tava fazendo um teste Eu achei muito engraçado Calma, deixa eu colocar de novo o zumbi Vamos proteger a nossa base, Carninhos Vamos colocar espinhos Nossa, esse espinho aqui é muito bom Porque, olha só Não parece que tem espinho Aí quando o lobisomem chegar perto Ele vai ser ativado É, o espinho só é ativado Quando alguém pisa em cima Então, olha só que legal Uhul Carninhos, dá pra gente colocar na parede também Olha isso E se a gente colocar aqui, ó No primeiro bloco só Ah, nos pilares? Você fala? Na onde? Isso Só assim, só Só assim, ó Ah, fica bom Porque se ele relar também aqui na parede Vai ativar o espinho Olha, isso aqui tá ficando muito forte Agora sim eu tô achando Que a minha casa tá ficando um pouco mais segura É, mas tem muito saco de segurança máxima Pra gente poder usar ainda, Delatinho Carlinhos, essa aqui é a casa mais segura que eu já fiz Delatinho, tenho certeza que seus pais estão 100% seguros Porque ainda estão dentro do bunker Eu acho que sim, Carlinhos A gente tá aqui esse tempo todo Nada conseguiu entrar dentro de casa Ah, e meu carrinho? Como que eu vou botar ele pra dentro agora? Ah, deixa ele jogado aí Depois você coloca ele pra dentro Carlinhos, agora, por último A gente pode colocar aqui, ó Essa armadilha de urso O lobisomem não é um urso, né? Mas ele é um cachorro bem grandão Então eu acho que vai servir É, se ele pisar aqui em cima, Delatinho Eu tenho certeza que ele vai ficar com o pé preso Então vamos colocar aqui, ó Pelo menos na frente da minha casa, Carlinhos E coloca bastante pra ter certeza que ele vai pisar Eu vou colocar aqui na porta também, ó Aí quando a gente quiser entrar dentro de casa A gente dá um pulo Aí tem que ser um pulo bem certinho Porque senão ele vai ficar preso Toca na rua aqui também, Delatinho É, agora ficou perigoso que ele ia ficar com o pé preso Ai, Carlinhos, agora como que eu vou entrar com o meu carro dentro da garagem? Vai furar o pneu Ah, Delatinho, depois você vai pegar o lobisomem Aí sim, você coloca o carro lá dentro Tá bom, Carlinhos Vamos entrar pra dentro de casa E vamos se equipar com armas Daqui a pouco vai ficar de noite Vamos lá, vamos lá Consegui pular a armadilha Carlinhos, já escureceu Você já conseguiu arrumar todas as armas? Eu coloquei nesse baúzinho aqui, Delatinho Vem cá ver Eu já vou pegar a minha Deixa eu pegar a minha também Nossa, tem bastante granada Ai, deixa eu ver como que os meus pais estão Eu coloquei granada sem querer aqui em casa, Delatinho Carlinhos, você tá louco? Ai, deixa eu ver como os meus pais estão Ainda bem que eles não estavam aqui no quarto Porque senão você ia matar eles Vai logo lá, vem eles, Delatinho Pai e mãe, a gente terminou de fazer uma base 100% segura Além do bunker, temos muro e cerca elétrica Ah, não É o lobisomem Sai daqui Deixa, tranca aqui, Carlinhos Não se meus pais tem que ficar seguros Sobe, sobe, sobe Fecha, Delatinho, fecha Vamos lá, vamos lá fora É o lobisomem Nossa, Carlinhos, olha o que que tá ali na pracinha É o lobisomem Que bicho feio Delatinho, eu tô aqui em cima da sua casa Dá pra ver o lobisomem certinho daqui Ai, eu não consigo tacar granada Eu acertei nele, acertei nele Delatinho, ele tá ali, ó Atira, atira nele, Carlinhos Ele tá muito longe pra tacar granada Ele tá andando, ele tá andando Delatinho, ele vai atrás do seu carro Não Ele tá querendo entrar pela garagem, Carlinhos Se meus pais tá lá Ajuda Eu tô tacando granada nele Mas nossa arma não consegue chegar muito longe, Delatinho Delatinho, eu vou tentar atrair ele aqui nas armadilhas Ai, Carlinhos, fecha o portão Você tá deixando o portão aberto Você tá botando tudo a perder Eu tô aqui nele, tô aqui nele, Delatinho Vou dar tiro Ai, tá vindo Ele tá atrás de você Ele caiu, Delatinho, ele caiu na armadilha Joga, joga, joga aqui, ó Granada Vem junto comigo Ah, ele escapou Não, Carlinhos tá correndo Delatinho, você fez ele escapar da armadilha Ah, granada Ele é muito rápido É um lobisomem Delatinho, eu vou virar lobisomem Ele tá me mordendo Não, Carlinhos Coloca ele na armadilha de novo Ai, eu vou ter que pular lá embaixo Vou ter que ajudar o Carlinhos Me ajuda, me ajuda Ai, ele tá aqui Ele tá preso, ele tá preso Prendendo Vai, Carlinhos É nossa chance Ai Toma granada na cara, lobisomem Toma granada na cara Vai, Delatinho, vai, Delatinho Ai, ele escapou Não, não, não Ai, Delatinho, ele tá aqui dentro Ai, ai, não Meus pais, Carlinhos Os meus pais Ele tá atrás de mim, Carlinhos Ele tá aqui dentro, Delatinho Ele fugiu Ele entrou Não deixa ele pegar seus pais, Delatinho Ai, eu vou entrar dentro de casa Não, sai pra fora Sai pra fora Chama ele lá fora Calma, calma, calma Eu preciso me recuperar, Carlinhos Ai, ele me mateu aqui, Delatinho Eu sou homem Cadê você? Vem aqui Ai Leva ele pra fora, leva ele pra fora Vai, Delatinho, vai Eu vou tacar granada nele Ah, ele precisa pisar na armadilha de urso Ele caiu, ele caiu Caiu Ele caiu, Carlinhos Ele escapou Ah, não, ah, não Fecha a porta Fecha a porta da casa Aí, Delatinho Matamos Morreu Matamos Carlinhos Conseguimos Que perigo Você é muito burro Você deixou a porta aberta O lobisomem quase que entra dentro da nossa casa Nossa, finalmente, Carlinhos Deixa eu ver se os meus pais estão seguros Ai, eles devem estar bem sim, Delatinho Eles só devem ter escutado muito barulho Pai, mãe, deu tudo certo Conseguimos matar o lobisomem A gente tá seguro Agora eles podem voltar pra casa deles, Carlinhos Deu tudo certo A gente conseguiu derrotar o lobisomem Deu certo, Delatinho Deu certo Conseguimos salvar seus pais Nossa, ainda bem que você me ajudou, Carlinhos O lobisomem era muito forte E ainda por cima muito rápido É, então Mas a gente conseguiu derrotar eles Se você gostou desse vídeo Deixa muito like E se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau